Em 1983, o Yes invadia as paradas pop do mundo inteiro com um novo som que iria atrair uma nova e grande legião de fãs. No entanto, há bem poucos meses atrás, a banda Yes já nem existia mais. Estávamos em 1981 e a chamada Banda das Bandas, lá nos anos 70, havia desaparecido. O desinteresse do público pelo rock progressivo e a conturbada turnê do recente álbum deles de 1980, o Drama, levou à desintegração da banda Yes. Parecia que um dos maiores nomes da música mundial de todos os tempos desapareceria, mas não foi isso que aconteceu. Dois anos depois, em 1983, depois de passar por uma reformulação na formação e no som que eles faziam, eles lançaram o maravilhoso, o sensacional, esse maravilhoso 90125. Esse maravilhoso disco, o disco é muito bom, é um dos meus preferidos. E esse disco, lançado no dia 11 de novembro de 1983, ele é o álbum de maior vendagem da história do Yes. Ele apresentava um novo som e atraiu uma nova legião de fãs. Além de que teve um single em primeiro lugar na Billboard, que era a parada que media a vendagem de discos naquela época nos Estados Unidos. Além de que o Yes conseguiu ganhar um Grammy com esse álbum. Os fãs dos anos 70, aqueles que adoravam aquelas músicas longas de mais de 10 minutos, torceram o nariz. Mas tiveram que admitir que o 90125 é o principal disco da carreira do Yes. Eu adoro, gosto muito. Então agora nós vamos contar a história desse danado inteirinha pra vocês. Espero que vocês gostem de mergulhar na história desse disco com a gente. Já curte antes de esquecer, já compartilha com todos os seus amigos. Se não se inscreveu, o que que tá esperando pra apertar aí no botão de se inscrever? Meu amigo, tá começando o Vida Vitrola. Com o final da turnê do álbum Drama, em 18 de dezembro de 1980, o Yes tinha na formação, naquele momento, Geoff Downs nos teclados, Trevor Hall nos vocais, Steve Hall na guitarra, Chris Sky no baixo e Alan White na bateria. Decidiram acabar com a banda. E cada um foi para o seu lado. Parecia que a grande banda dos anos 70 tinha ido para o caixão. Mas a tampa desse caixão não ficaria fechada por muito tempo. Pra quem não sabe, Trevor Hall e Geoff Downs, e a banda deles, o Buggles, fizeram muito sucesso com o single Video Kill the Radio Star. Isso em 1979. Essa mesma música seria a primeira música a tocar na MTV, em setembro de 1981. Trevor Hall acabou mergulhando na produção musical, quando saiu do Yes, sempre com suas produções alcançando sucesso nas rádios. Um dos álbuns produzidos por ele foi o primeiro álbum de estúdio da banda pop inglesa ABC, o The Lection of Love, que muitas publicações classificam como sendo uma referência do pop dos anos 80. Já o tecladista Geoff Downs e o guitarrista Steve Hall tornaram-se membros fundadores da maravilhosa banda Asia, e tiveram enorme sucesso com ela. É na formação dessa super banda, o Asia, que um guitarrista sul-africano chamado Trevor Rayben entra na história do 90125. O guitarrista era Trevor Rayben. Trevor Rayben tinha mostrado o material dele para ver se alguma gravadora se interessava a gravar músicas dele, por um monte de gravadoras, e ele não estava dando certo com ninguém. Mas o executivo da gravadora Giffin, o John Culloden, se interessou pelo material. Procurou o Trevor Rayben e pediu para ele marcar uma reunião e se encontrar com uma rapaziada. Com os ex e ex o Stephen Hall, o guitarrista, e o Geoff Donis, tecladista. Também com o ex-Ermson Laken Palmer, o Carol Palmer, e com o ex-Kim Crimson Roxy Music e muitas outras bandas, o fantástico baixista e vocalista John Whedon. A intenção da gravadora Giffin e do Culloden era montar um super grupo que alcançasse sucessos em rádios do mundo inteiro. Só que o Trevor Rayben conta que foram duas tardes de ensaio com essa rapaziada, pessoal de mais alto nível do rock'n'roll, mas ele disse que não houve química entre ele e a rapaziada e não dava certo. Porra, eu acho que o Trevor Rayben com essa rapaziada ia ficar legal, mas ele não gostou do que foi ensaiado com a rapaziada, procurou o John Culloden e disse que não dava. O executivo disse para ele que isso aí poderia significar ele não conseguir trabalho em lugar nenhum, mas ele disse que não dava e foi o que aconteceu. Rayben foi dispensado de qualquer trabalho na gravadora Giffin. Enquanto isso, na Atlantic, que era o selo do Yes, tentava manter o baixista Chris Kyrie e o batera Alan Light trabalhando juntos. Em 1981, tentaram montar outro super grupo com o nome de X-Wise, com o Jimmy Page, o lendário guitarrista do Led Zeppelin, mas o projeto não deu certo. Em 1982, o homem forte da Atlantic, Phil Carlson, foi apresentado para Trevor Rayben, através do produtor Mutlang. Ele, Carlson, ouviu e gostou do material de Trevor Rayben. Rapidamente, ele colocou Rayben em contato com Sky e Ite. Ficou acertado em primeiro encontro em um sushi bar. A rapaziada saiu dali e foram para a casa de Sky e Ite para tocar alguma coisa e ver se dava química. Apesar da sessão não ter sido nota 10, Sky e Rayben dizem que pintou uma química entre eles e valia a pena tentar mais coisas juntos. Segundo Sky, ele logo pensou em trazer um tecladista para a banda e o nome que veio na cabeça foi o de Tony Kay, para completar a formação. Tony Kay foi um dos fundadores do Yes e saiu da banda em 1971. Trevor era ótimo tocando guitarra e teclado, mas era um virtuoso, revela o baixista. O que também precisarmos era de alguém que pudesse entrar e tocar teclados sólidos para aumentar o que Trevor fazia. Alguém muito aterrado que adicionaria textura ao som. Então pensei imediatamente em Tony Kay, comenta Chris Sky. O novo quarteto se torna a banda cinema. Não tinha como eles reviverem o nome Yes, apesar de terem três ex-integrantes do Yes. Um diz que era totalmente contra começar com o nome Yes de novo, era Trevor Rayben. Ele queria que começasse do zero um trabalho novo e nada a ser associado à antiga e velha banda Yes dos anos 70. E o cinema começou a trabalhar em novo material no norte de Londres, ali no Henry's Reysol Studio. Rayben diz que muitas das coisas que eles trabalharam era material que ele já tinha gravado demos, que ele estava mostrando para as gravadoras, para tentar alguma coisa, um trabalho solo. algumas coisas que começaram do zero, ele, o Chris Sky e o Alan White. E foram finalizando demos para... com o objetivo de gravarem um disco futuramente. Passamos oito meses escolhendo todo esse material. Muito do sucesso desse álbum veio da dedicação a um novo tipo de som. Tony Kay expandiu isso em uma entrevista ao Keyboard Magazine. Queríamos que soasse mais moderno. Queríamos atrair um público que algumas bandas progressivas estavam atraindo, se adaptando aos tempos e tornando-se relevantes novamente. Genesis e Rush tiveram uma série de sucessos no top 10, assim como o Mood Blues, que chegou ao primeiro lugar em 82 com The Voice. Asia, um supergrupo composto por titãs de rock progressivo, teve o seu número 1 em 1982, Hit of Moment. Esse era o som que eles queriam fazer, disse Tony Kay. E começam a nascer grandes músicas dessa reunião de feras. E uma delas é a música Cinema, que se desenvolveu a partir de uma faixa de 20 minutos, com o título provisório de Time. Rabin conta que Time teria entrado em um álbum se eles tivessem continuado com o Cinema. Provavelmente ela teria mais de 20 minutos. Mas no futuro 9 ou 1 to 5, ela teria um pouco mais de 2 minutos de duração. Cinema é a faixa mais curta do álbum, e uma das faixas mais curtas que o E e S já gravou. Embora a banda já tivesse gravado faixas curtas antes, eles eram bem conhecidos na década de 70 por álbuns inteiros de canções longas. Em 1985, Cinema ganhou o prêmio Grammy de Melhor Performance Instrumental de Rock, o único Grammy da banda. Sim, Cinema foi tocada e gravada ao vivo por Trevon Rabin, Chris Squire, Iron White, Tony Kay, no IR Studios. Cinema saiu no disco como a primeira do lado bem. É então que Trevon Rabin entra em cena. Na verdade, ele foi abordado para ser vocalista da banda Cinema. E o Sky conta a razão que levou ele a escolher o Trevon Rabin. Senti que precisávamos de um vocalista na banda, e mencionei a Trevon Rabin, que talvez o cara que parou o trabalho fosse Trevon Rabin, que é claro que eu conhecia do período do drama do Yes. Eles se encontram em um almoço, e a proposta para ser vocalista do cinema é apresentada para Trevon Rabin. Mas Trevon Rabin estava realmente se destacando na época como produtor. Ele já havia feito sucesso com o ABC e com o Dólar. Então ele não queria desistir dessa nova carreira e se juntar a uma banda. No entanto, Trevon Rabin concordou em produzir o álbum do novo grupo, fato que deixou Cruz Skyl muito satisfeito. No entanto, Rabin não compartilhava exatamente do entusiasmo de Skyl sobre Rabin ser o homem certo para produzir o álbum da nova banda. O Guitarra pensou que Trevon Rabin era a pessoa errada para esse projeto. Ele era um produtor pop, e Rabin estava muito cético sobre o que ele poderia realmente fazer por eles. Mas, apesar do impasse, Trevon Rabin, cedendo as insistências de Cruz Skyl, ainda chegou a fazer alguns testes cantando as novas músicas, mas não funcionou. E uma das músicas criadas ali no início da banda Cinema foi a maravilhosa Livet. Livet é uma das poucas músicas do Yes Onde o vocalista John Anderson não participou da composição. Ela foi composta por Trevon Rabin, Cruz Skyl e Trevon Ron. O Trevon Rabin conta que os vocais proeminentes da música nasceram depois que ele e o Cruz Skyl se bateram muito em arrumar um som de bateria para a música. Quando ficaram sem ideias para a bateria, decidiram trabalhar nos vocais, colocando-os antes da bateria. Como resultado, as vozes se tornaram o ponto focal da música. Embora a banda tenha levado semanas para gravá-las e mixá-las na música para sua satisfação, foi a segunda música desse álbum a ser lançada como single. Livet é a única faixa do 90125 praticamente inalterada em termos de composição. da versão gravada por Skyl, Rabin, White e Kay antes de John Anderson voltar e da mesma forma a única faixa do álbum cujos créditos não inclui Anderson. O videoclipe dirigido por Golden and Cream mostra os membros da banda em uma fila e vestidos com ternos pretos enquanto suas imagens passam por efeitos abstratos criados em vídeo. Foi um dos primeiros videoclipes a utilizar imagens geradas por computador. Foram feitas 18 variações diferentes do vídeo. Caramba! A primeira, por exemplo, simplesmente tinha a banda de cabeça para baixo, mas imóvel durante toda a música. Logo, foi escolhida a 11ª versão para a padrão e essa permaneceu como vídeo oficial. Um documentário de meia hora sobre a gravação do vídeo foi transmitido pela MTV em 1984. Além disso, a maratona mostrando todos os 18 vídeos um após o outro também foi exibida na MTV. A música foi tocada em todos os 103 shows da turnê, mas nunca foi tocada pela banda desde então. As cópias promocionais do single continham a versão com o grupo cantando a capela. Sim! A capela! Ficou muito bom! É uma viagem curtir esse som deles a capela. A canção alcançou a posição 24 na Billboard Hot 100 e a posição 3 na parada rock americana e foi lançada como o segundo single do disco e está no 9 ou 1 to 5 como a segunda do lado B. Finalmente, no mês de novembro de 1982, a banda Cinema e o produtor Trevon Rohr entram finalmente nos estúdios. O bambambam da gravadora Phil Carson vai visitar eles durante a gravação e gosta do que houve. Ele tenta convencer a rapaziada a mudar o nome da banda para Yes e continuar como Yes. Ele disse a justificativa dele é que se o álbum fosse lançado com o nome de Yes já teria um público pronto e o disco seria muito maior. Carson ainda pede para Chris Sky ligar para John Anderson e envolvê-lo no projeto. O Chris Sky disse que falou para o cara que eu vou ligar para ele só para ele parar de perturbar. Na época, John Anderson, o brilhante vocalista, estava fazendo um pequeno projeto no sul da França. A música que encerra o disco é a maravilhosa Hurts e Trevon Rabin se lembra de quando encontrou com Chris Sky pela primeira vez e falou da ideia que era Hurts. Ele já tinha o refrão mas não tinha o verso. Então Tony Kay no ensaio começou a tocar a parte do piano e eu disse aí está, essa é a música. foi uma que John quando ouviu a música pela primeira vez disse que depois de Only of Alone and Hearts era a que ele mais gostava contou Rabin. Hearts está no disco como a quinta e última do lado B. tudo parecia correr tranquilamente nas gravações até que em maio de 1983 seis meses mais ou menos depois do início das gravações Tony Kay e o produtor Trevon Ron não estavam se bicando não estavam se dando nada bem o Trevon Rabin diz que desde o início os dois não se entendiam e o motivo eram os teclados o mesmo motivo que levou a saída de Kay do próprio Yes lá no ano de 71 quando Wellington Kay e o guitarrista Steve Raul começaram a se desentender porque o guitarra insistia que a banda expendisse seu som com teclados eletrônicos e sintetizadores mas Kay discordava pois preferia tocar o órgão ou piano a banda que tinha ido assistir cerca de um mês antes do show de um jovem grande tecladista chamada Ricky Reikman decide substituir Kay por Reikman aí em 1982 Chris Sky resolve montar uma banda nova com um novo som moderno que é lógico iria usar muitos sintetizadores resolve chamar Tony Kay mas parece que a aversão de Kay por sintetizadores continuavam pois ele ainda não queria gravar os sons que Trevor Ron queria no álbum segundo Reibman Kay resistiu em aprender a moderna tecnologia de teclado que a banda estava usando no álbum chegou ao ponto de Trevor Ron conversar com Reibman e dizer que já que ele tinha tocado os sintetizadores nas demos se ele não gostaria de tocar no álbum também pois o diálogo com Tony Kay estava impossível Reibman diz que começou a fazer as partes de teclados e Tony Kay se mandou para Los Angeles porra se o cinema era uma banda que entraria com tudo na década de 80 usando nova tecnologia um novo som pra que que o Cruz Sky trouxe o Tony Kay que já tinha a versão a sintetizadores lá nos anos 70 A grudente e bela Old On tinha sido escrita pelo guitarrista Teron Rabin antes de entrar na banda como duas canções separadas Old On e Moving que não entrou no álbum assim que o Rabin se juntou a banda as duas músicas foram combinadas com Chris Sky e John Anderson contribuindo com músicas e letras adicionais o refrão de Old On foi mantido com seus versos retirados de Moving ao contrário das outras canções do 90125 que são creditadas como produzidas por Teron Ron exclusivamente em Old On a banda compartilha um crédito de produção com Ron Old On tem um refrão que gruda na cabeça e ela está no álbum como a segunda do lado A Então uma ligação fatídica do baixista Chris Sky que mudaria a história da banda cinema não pense você que é atrás de um novo tecladista não ele ligou para o John Anderson que estava passando o fim de semana em Londres tinha vindo da França estava passando o fim de semana em Londres ligou para o cara e disse que ele queria mostrar umas novas músicas do trabalho que eles estavam fazendo com o cinema com a autorização de John Anderson ele vai até a casa do cara e mesmo antes de entrar ele pega a fita cassete dos sons que o cinema já tinha gravado coloca no toca-fita do Royce Royce dele e começa a mostrar para o John Anderson o que tinha sido gravado John Anderson ficou surpreso com aquele som e conta o som era tão fresco adorei as harmonias vocais e a produção do Trevor Ron ficou ótima eu virei um grande fã de seu estilo de produção do Chris então me perguntou se eu gostaria de cantar no álbum e me juntar a banda eu disse a ele que se eu fizesse isso então efetivamente estaríamos fazendo um álbum do Yes e ele respondeu bem essa é a ideia só que a essas alturas das coisas Rabin desconhecia dos planos de Chris Squire de trazer Anderson para o cinema o guitarra diz que não assimilou bem na época que os seus vocais não fossem os principais no grupo a chegada de Joe Anderson foi muito bem recebido pelos outros integrantes do cinema e é lógico pela gravadora o Trevor Rabin diz que a gravadora não achava que o vocal dele seria bom para ser o vocal principal da banda ele diz que os outros membros do cinema não queriam ferir os sentimentos dele e dizer isso diretamente para ele cara eu adoro os vocais do Trevor Rabin para mim os vocais dele combinados com o John Anderson são uma combinação perfeita só que quando o Anderson chegou meus amigos a gravação do futuro disco desse sensacional 90125 já estava muito adiantada com os vocais todos já gravados e se substituir todos os vocais seria uma tarefa cansativa então fica decidido que o Rabin cantaria os vocais principais em algumas faixas Rabin diz que o resultado dos vocais duplos ficou muito bom eu também acho vou falar em vocais divididos a maravilhosa Chances mudanças a minha preferida do disco foi inicialmente composta por Trevor Rabin lá nos tempos em que ele se mudou da África do Sul para a América ele diz que passou por momentos difíceis momentos de mudança e agora ele estava otimista com o que podia vir em entrevista em 1995 ele disse eu estava com a Gaffin Records em um contrato de desenvolvimento e eles só queriam que eu formasse uma banda de rock and roll e eu estava realmente tentando fazer algo diferente em uma reunião que fui eles tocaram Foreigner para mim e disseram você tem que escrever coisas como Foreigner eu disse não vou mas obrigado mesmo assim achei que estava passando por todas essas mudanças é muito estranho e consequentemente acho que foi quando essa música começou a vir para mim e é realmente impossível falar sobre Chenxas sem sua intricada introdução adoro cheia de figuras ritmas e melodias minimalistas esta parte foi criada por Alan White disse White na mesma entrevista em 1995 Trevor escreveu a música e eu escrevi a parte no início a segunda grande edição a música veio de John Anderson o vocalista não fez parte deste projeto durante a maior parte do início John não teve tempo de fazer uma grande contribuição para as músicas do álbum pois elas já estavam quase prontas mas ele fez algumas sugestões que foram incorporadas uma delas apareceria em Changes onde John mudou a letra dando um propósito emocional ao resto da música e ficou muito eficaz diz Trevor Rabin acreditem Changes não foi lançada como single apesar de ter tocado muito nas rádios do mundo inteiro ela está no disco como a quarta do lado do ar só que problemas financeiros começaram a assombrar os membros do cinema o orçamento estava estourado e o Phil Carson teve que ir conversar com o fundador do selo Atlantique da gravadora e dizer para ele que o John Anderson estava de volta que o projeto era muito bom e conseguiram dinheiro para terminar o disco enquanto isso jornais do mundo inteiro começavam a divulgar que Tony estava fora do cinema e provavelmente não saíria em turnê com o grupo então começa a procura por um tecladista que estaria com o cinema e o futuro na turnê do novo disco um dos nomes cotados para substituir Key foi de Don Kay Mackay excelente tecladista que tinha tocado nos três primeiros discos de Kate Bush em três do Alan Parsons Project entre outros mas o nome e uma das conversas melhor aconteceram foi o de Ed Jobson que já tinha sido cotado para substituir Rick Wakeman no Yes isso lá em 74 Jobson conta que antes de chamarem Kay para o cinema em 82 ele recebeu o convite para entrar no grupo e ele recusou Jobson foi o tecladista que substituiu o grande Brian Enon no Rocks Music em 73 e ficou até 76 e participou do super grupo de rock progressivo o UK It Can Happen pode acontecer foi criada no início da reunião do cinema com uma versão inicial da música cantada por Skyrim foi escrita e gravada nessa época Tyre criou ela no piano com Rayben adicionando a introdução para acompanhar os acordes de piano sobre seu papel na música John Anderson disse ao Song Facts que It Can Happen foi realmente de Chris e Trevor Rayben Chris escreveu a maior parte da letra eu praticamente fui só o cantor em uma entrevista do Song Facts com Chris Scully ele disse que essa música foi uma mensagem de esperança abrindo caminho pelo mundo em busca do bem a essa altura o Yes havia estourado na MTV com o Vídeos Owning of a Lonely Heart e Leave It então eles fizeram um vídeo de para It Can Happen também mostrando a banda tocando a música com roupas chiques ostentando as últimas modas no livro MTV Ruled The World John Anderson compartilhou seus pensamentos sobre a transição para a era do videoclipe embora a música possa ter sido boa os vídeos geralmente 50% não eram muito bons o que não era o forte deles não era para isso que você se torna um músico de rock para fazer vídeos isso é o que as esteiras de cinema ou pop ou qualquer outros fazem It Can Happen foi lançada como o terceiro single desse álbum em junho de 1984 está no disco como a terceira do lado A quando esse maravilhoso álbum foi finalmente terminado ali em julho de 1983 a MTV começa a noticiar que a banda chamada uma banda chamada cinema com ex-três membros do Yes estava para lançar um disco a partir daí começam a pipocar ações judiciais de bandas americanas e inglesas que tinham o nome cinema dizendo que se eles não mudassem o nome iam querer direitos autorais pelo nome então o executivo Carlson dá a ideia para eles voltarem com o nome Yes fortíssimo o nome Yes mas o Trevor Ruben estava firme na ideia dele de continuar com o cinema ou mudar outro nome ele não queria Yes porque ele não queria que ele fosse um membro substituto que entrou no Yes poxa as músicas praticamente eram dele ele não queria isso mas o entusiasmo do vocalista John Anderson começou a deixar o Trevor Ruben balançado parecia que ele ia aceitar voltar com o nome Yes desmentindo as declarações que Chris Squire deu durante anos de que nunca houve outro tecladista no lugar de Tony Kay Raben e o próprio Ed Jobson dizem que ele se reuniu com a banda conheceu as músicas e fez um ensaio com os caras Jobson diz que voltou para sua casa como o novo tecladista fixo da banda ele logo começou a aprender as músicas do grupo que sairia em torneio depois de dois ou três meses e a última música gravada no fantástico 9 ou 1 to 5 foi a clássica Honor of Alone and Heart que foi a música que colocou o Yes finalmente na primeira posição da parada da Billboard Honor of Alone and Heart foi criada por Theron Raben apenas no violão isso ainda lá em 1979 quando ele procurava uma gravadora nos Estados Unidos em 1980 ele gravou uma versão agora com bateria teclados e com a letra que o Raben considerava pronta ficou uma versão bem diferente da atual ambas as gravações foram lançadas no álbum de 2003 Demo 90124 de Raben e acreditem ninguém se interessou pela música até Raben se reunir com a galera e montar o cinema e se encontrar com Trevor Horn para conversar sobre o futuro do disco deles o produtor Trevor Horn ainda não estava convencido se o trabalho com ele daria certo ele diz que foi duramente criticado por concordar em trabalhar com o Yes sua esposa descartou a banda como velhos acabados e quando ele visitou a casa de Raben para ouvir um lote de demos ele achou que eram um pouco chatas de acordo com Horn a virada veio quando Raben foi ao banheiro deixando a fita rodando e a versão demo de Honor of Alone in Heart começou a tocar quando Raben voltou a sala Horn foi direto isso é um sucesso e Raben disse não isso não é para o Yes escrevi para outra pessoa Trevor Horn viu que aquela música era especial e disse que eles tinham que gravar logo no início dos trabalhos da gravação desse maravilhoso álbum a banda nunca mostrou interesse em gravar Owning of Alone in Heart e foi acontecendo foi acontecendo foi acontecendo foi chegando o final e nada de ninguém querer gravar o Trevor Horn disse que teve que ficar quase de joelhos para os caras quererem gravar a música ninguém não é boa parecia que essa música estava fadada a não ser gravado pois na época que o Trevor Horn andava mostrando as fitas lá com as demos que ele tinha ele mostrou essa fita para o executivo da Arista o Clive Davis e o cara disse para ele essa música é ruim fraca isso não vai ser sucesso nunca depois o Raben o Squire e o Ron chegaram a fazer algumas mudanças na letra pois o Ron achava as letras do Raben muito pop tipo querida não me deixe aqui por favor preciso ficar com você as letras assim e quando o John Anderson chegou ele praticamente reescreveu grande parte dos versos da música ele contou isso aos Song Facts um dos problemas que gerou mais debates na gravação dessa sensacional música foi quando o Ron disse não gostar da bateria pesada que o Raben tinha usado na demo olha só para o Ron o estilo de tocar de Alan White não combinava com aquela música então ele deu a ideia de usar um tom de bateria inspirado na bateria que o fantástico Stuart Copeland usou no Synchronous City do Police que foi lançado em junho de 1983 dizem que a princípio Alan White ficou furioso e Ron se lembra de ter ouvido os céticos holds da banda dizendo que aquele som parecia de batidas em um barril em setembro de 2014 o baterista Alan White relembrou esse fato para a revista Uncut a revista especializada acho que em bateria ele disse que estava ali gravou as partes da bateria dele e daqui a pouco o Trevor Ron foi lá tirou um pedaço uma peça tirou outra peça e ele ele lembra de gritar peraí cara não vai sobrar nada mas depois o Trevor Ron foi adicionando as partes da bateria dele uma a uma em camadas uma em cima da outra o Trevor Ron diz também que não gostou muito da mudança do som da bateria do Alan White parecido com Stuart Copeland do Polícia parece mesmo se você ouviu a bateria da Honor of Lone and Heart parece muito com a bateria do Stuart Copeland Alan White reclamou o Trevor Ron reclamou mas não teve jeito o que foi para o disco é a bateria que você ouve na sensacional Honing of Lonely Heart a música também é famosa por ser uma das primeiras canções pop a usar simple já que esse artifício era muito usado já pelo rap e hip hop sample é quando se usa um pequeno trecho de outra música em uma música sua e o trecho que Yes usou em Honor of Lone and Heart foi tirado da música Cool's Back da Fun Kick de 1971 vamos ouvir esse trecho John Anderson conta que a gravadora já foi dizendo que Honor of Lone and Heart chegaria ao número 1 e que iriam promover o single como loucos Anderson continua dizendo que eles nunca fizeram músicas para a rádio e ele nunca se esforçou para ter um disco de sucesso por que não tentar dessa vez o videoclipe foi dirigido por Stone Togerson em Londres em sua forma completa o vídeo dura 6 minutos e 46 contém várias cenas não musicais onde os membros da banda se transformam em diferentes animais e agora é que vem a polêmica o tecladista Tony Kay não aparece no vídeo pois no momento da gravação ele tinha dado no pé e segundo Eddie Jobson e Teron Rabin Jobson era o tecladista da banda Jobson pode ser visto brevemente em algumas tomadas rápidas e na cena inicial da banda e por detrás durante a cena do telhado mas ele não fez parte da cena de transformação animal do vídeo na qual os outros quatro membros da banda participam o vídeo foi editado para remover o máximo possível de sua aparição Jobson diz que voltou para os Estados Unidos para continuar a aprender o repertório da banda em sua casa nos Estados Unidos Jobson recebe um telefonema do gerente do Yes o cara foi encarregado de ser cerimônia dizer para Jobson o seguinte Tony Kay está voltando para a banda e você e ele vão tocar teclados no Yes aí ele ué mas o que aconteceu e o cara disse que é o seguinte a banda estava passando por um processo na justiça onde os ex-membros Stephen Howell Rick Wakeman e o ex-gerente da banda Brian Lane estavam processando eles pelo uso do nome Yes e para legitimar esse nome usar o nome Yes eles tinham que ter pelo menos quatro três ex-integrantes da banda Yes o Jobson disse que ficou decepcionado com o tratamento que recebeu pelos caras pois nenhum deles ligou para ele para informar nada para conversar com ele sobre essa mudança nada só foi esse telefone é assim está acabado ele diz que não entende porque que o Chris Sky e o Alan White já deram declarações debochando dele falando um bocado de besteira dele ele falou que foi lá fazer o trabalho dele tocar e decepcionado ele também com o John Anderson que diz que sempre foi muito educado tratou ele muito bem e foi totalmente passivo nesse caso o Jobson não aceitou esse convite de tocar junto com o Tony K de ser o reserva do Tony K e preferiu sair do Yes e para acabar com essa dúvida se ele era ou não um membro do Yes temos aqui um artigo de jornal do dia 18 de novembro de 1983 em que Jobson está listado como um membro fixo da banda e ele fez fotos com o grupo aposta da banda e da gravadora deu certo lançado em outubro de 83 Honor of Alone and Heart foi um sucesso global e empurrando essa banda anteriormente meio que exotérica para o papel improvável de estrelas da MTV a música alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos na semana de 21 de janeiro de 84 e mantive a posição na semana seguinte enquanto no Reino Unido outra canção produzida por Ron Relax do Frank Goes to Hollywood conquistou o primeiro lugar isso fez de Ron o único produtor a ter sucesso simultâneos em primeiro lugar no Reino Unido e nos Estados Unidos com canções diferentes de artistas diferentes Honor of Alone foi o primeiro single do disco e está no Nine or One to Five na posição primeira do lado do arco a capa desse sensacional álbum do Nine or One to Five foi criada pelo artista Gary Morat que foi contratado por Trevor Ron que já tinha trabalhado com ele quando o Trevor Ron tinha uma pequena gravadora inclusive uma outro logotipo opcional a esse aí o Yes usaria no seu álbum seguinte o Big Generator e o Trevor Raven usa no seu álbum solo de 2003 uma versão diferente só com outras cores dessa grande capa do Nine or One to Five pode reparar que ali onde tem o Y quando a banda se chamava cinema era um C no loco só mudava isso tinha um C no local do Y e na contra capa do do disco tem ali o nome da rapaziada que ficaria praticamente junto por longos dez anos essa formação pra mim é a minha preferida e tem ali o John Anderson nos vocais também toca alguma coisa de sintetizador Trevor um Rabin na guitarra Alon White bateria Cruz Squire contrabaixo e Tony K polêmico nos teclados mesmo muito atrasado o Nine or One to Five quase teve a mixagem final de ROM refeita como lembra Squire Trevor Rabin não ficou satisfeito e fez alguns remixes próprios mas a gravadora ficou muito feliz com a mixagem original e não quiseram comprometer e ter algumas mixagens de Rabin junto com o resto de ROM a opção foi pelo som incrível que Trevor conseguiu pra nós concluiu Skyrim então de onde surgiu a ideia maluca com o título desse de disco o John Anderson e o Trevor Rabin cada um diz que a ideia foi dele foi ele que teve ideia mas Skyrim diz que a ideia foi de quem criou a capa do álbum que foi o artista Moad o álbum tava muito atrasado tava atrasado demais ninguém conseguia ter uma ideia pra um título ele deu a ideia pra eles usarem o número de catálogo o número de catálogo ali o número de série que sai o disco se fosse pra sair com o número de catálogo o nome não seria esse seria 89464 mas atrasou tanto que acabou saindo com 90125 eu venho me esquecendo de uma música que é uma das minhas preferidas do disco que é a belíssima Our Song Our Song foi escrita por todos os membros do Yes e a letra dela faz referências a cidade de Toledo em Ohio mencionada com um destaque no primeiro verso como apenas mais uma boa parada ao longo da estrada e a cidade prateada segundo White o show do Yes em Toledo em 1977 foi especialmente memorável para a banda principalmente por causa da temperatura dentro do Toledo Esportes Arena foi o local mais quente que a banda se apresentou chegando a 52 graus Celsius meu Deus como resultado da menção a Toledo o Our Song foi tocada pesadamente na região quando o álbum foi lançado ela está no disco como a terceira do lado B O Nani ou One to Five foi lançado no dia 11 de novembro de 1983 e vendeu 5 milhões de cópias só nos Estados Unidos a banda ganhou um Grammy com a música Cinema Only of a Lonely Heart que foi lançada um mês antes do álbum alcançou o primeiro lugar na Billboard o sucesso em 1983 do disco deu ao Yes um novo impulso para uma nova era de conquistas algo que Skyler reconhece reinventamos o Yes diz ele como o álbum era tão novo conquistamos um novo público alguns obstinados dos anos 70 podem ter ficado chateados com o que fizemos no entanto deu-nos uma dimensão extra este é o novo som é disso que estávamos falando naquela hora fiquei muito orguloso e feliz mas chegamos lá com 90125 e Only of a Lonely Heart fiquei encantado com a reação que o álbum teve acrescenta Rabin o fato de Only of a Lonely Heart ter sido um grande sucesso nos deu um novo perfil para a era MTV eu estava determinado que isso não seria visto como uma continuação do Yes como eles eram nos anos 70 e acertamos foi um novo começo para o Yes não apenas mais um capítulo disse Rabin que dava uma risadinha lendo artigos que diziam ele está arruinando o Yes ele trouxe esse som plástico pop bobo para a banda Rabin conclui dizendo que quando terminaram o Nine ou One Two Five ficaram muito empolgados e é isso que importa a turnê do esse fantástico disco foi um sucesso foram mais de 110 datas inclusive atrasou um pouquinho porque a perna americana da turnê teve que dar uma atrasada porque quando a banda estava comemorando o sucesso do disco o pessoal estava numa piscina uma senhora que desceu um toboágua pegou bem o Trevor Ray bem de frente acertou o cara em cheio rompeu o baço dele teve que passar por uma cirurgia às peças e a turnê atrasou um pouco e na perna sul-americana dessa turnê a banda encerrou o fantástico Rock'n'Wheel 1 inclusive eles tocaram dois dias tocaram no dia 17 e encerraram o festival no dia 20 de janeiro de 1985 fantástico e é maravilhoso o 925 e o Rock'n'Wheel 1 inesquecível e com essa formação que lançou esse maravilhoso álbum o IES lançaria em 1987 o Big Generator em 1991 ele lançaria o União as duas formações essa formação dos anos 80 do IES e aquela velha formação o nome já diz tudo em 1994 lançaria um conturbado polêmico álbum Talk meus amigos espero que vocês tenham gostado da história desse maravilhoso álbum já se inscreveram não está escrito ainda curte compartilha mande para todos os seus amigos vou tentar de 15 em 15 dias trazer uma história de um disco para vocês tá bom tchau abraço